Eu vou te falar a verdade de tudo o que rolou Entre eu e você, a química perfeita, uma loucura de amor Toda vez que estou contigo fico arrepiado Quando olho nos teus olhos estou apaixonado Então vem mulher me mandar de prazer É diferente com você, você sabe fazer De um jeito gostoso, a mãe fica louca Me joga na cama, me morde e me arranha Diz que me ama É diferente com você, você sabe fazer De um jeito gostoso, a mãe fica louca Me joga na cama, me morde e me arranha Diz que me ama Vou te falar a verdade de tudo o que rolou Entre eu e você, a química perfeita, uma loucura de amor Toda vez que estou contigo fico arrepiado Quando olho nos teus olhos estou apaixonado Então vem mulher me mandar de prazer É diferente com você, você sabe fazer De um jeito gostoso, a mãe fica louca Me joga na cama, me morde e me arranha Diz que me ama É diferente com você, você sabe fazer De um jeito gostoso, a mãe fica louca Me joga na cama, me morde e me arranha Diz que me ama Tchau Tchau